Estamos gravando aqui Estamos gravando aqui a segunda parte da aula Para vocês terem a que foi dada em sala mesmo Beleza Então o Victor está me ajudando aqui Apresentando Porque o meu Teams não está conseguindo apresentar a minha tela agora Então nós vamos desse jeito mesmo Então mostra para eles um pouquinho Volta lá A gente entrou no servidor Biodados Biodados É só colocar Biodados CBFMGBR Tem esse link chamado Pinguim aqui Pode clicar nele E tem um link chamado CEB De curso de extensão em bioinformática Clica nele lá A gente vai para uma página roxinha Nós aqui estamos vendo a página dele Em metade da nossa tela E na outra metade a gente abriu um navegador E a gente está no mesmo lugar Onde ele vai, a gente vai O item A fala sobre Como buscar informações sobre genes na PubMed Vou passar Vamos para o item B Vou só apresentar esses primeiros, tá? O item B Ele fala sobre a base de dados Gini Então se você está interessado em informações sobre um gene Hoje existe Hoje já existe há um bom tempo isso, né? A base de dados Gini Que não é um banco de dados Onde a galera deposita, deposita, não Tem uma galera Que trabalha com a curadoria de cada gene E faz uma página específica para cada gene Com todas as informações, né? Claro que isso progrediu mais Para os genomas completamente sequenciados, né? Então o genoma humano Tem tudo nessa base de dados Gini Vocês vão depois poder clicar em casa E explorar alguns desses links lá Vamos para a letra C Só estou apresentando, tá? O Min O Min é assim Você ficou de castigo Sua professora mandou você fazer um trabalho Sobre a P53 E apresentar amanhã valendo nota Claro, você vai na base de dados O Min, né? E aí você clica num desses links Você consegue clicar com o botão do meio aí? Para mostrar para nós? Pode clicar naquele link na Nog ali, ó Manda abrir em outra aba Só para eu não destruir Aquele primeiro de nano Isso, esse aí Manda abrir em outra aba Para mostrar para a galera É O Min É online mendilha Quer dizer, ele fala sobre genes e doenças Ah, você está no PDB? Volta lá Não é isso não Esse aí também existe Mas O Min, não sei o quê Não Sobe É, esse aí mesmo, né? É esse aí Esse mesmo, esse mesmo O Min Clique nesse identificador É só apertar o botão do meio A rodinha que ele já abre Ele está pedindo doação, né? Não vai dar não Então Essa base de dados Ela tem toda uma revisão Tem o texto sobre Quem é o Nanog Por que ele chama Nanog Desce tudo aí Só para o pessoal ver Que o trabalho está pronto aí Tem tudo sobre qualquer gene Quase qualquer gene E ele tem também sobre doenças Nanog é um gene Recentemente descoberto Não tem tanto Mas P53, por exemplo Que deve ser algum outro link lá Tem tudo, tá? Então É um link sobre doenças genéticas E os genes envolvidos também Então É muito legal Apresentei para vocês mais uma Volta lá Vamos seguir mais alguns Muito bem Esse daí Vamos clicar no PDB2V6 É um link na segunda linha Esse cara aí É Clica numa outra aba Isso é uma base de dados estrutural A gente vai trabalhar com isso Mais para frente É É o arquivo do cristal mesmo Né? Se você clicar naquele link Lá da figurinha Tem um negócio lá embaixo dele Que fala structure Ali, ó Esse aí Se você clicar nesse Não sei se você tem o Java suficiente Tem Gira ela com o mouse aí, ó Aperta e vira Ó Viu? Todas as proteínas Que tem estrutura Definida Estão nesse banco PDB Né? Então você pode pegar Informações aí Fazer um slide Depois nós vamos fazer Uma aula sobre isso Também Então esse aí É um banco de dados De estrutura Volta lá Volta lá É Isso aí Agora C Né? C é o Desculpa E, né? D É Como é que é? É Ou é Letra E Uniprot O de baixo Uniprot É um banco de dados De proteínas Né? É É É o consórcio De proteínas Ele tem um banco de dados Especializado em proteínas E Tem várias informações Né? Essa é a apresentação Da página principal Mas se você voltar lá Tem umas sugestões De É Entrar No Volta lá Volta lá Tem aí Para algumas proteínas Por exemplo Tem até É Na Nog Né? Assim Ali Pode clicar Isso Aí Vamos ver Aí tem Informação Sobre Todas as Na Nog Tem a Na Nog Humana Você pode clicar No identificador Dela Cadê? Vê lá Uma Na Nog Humana Lá Essa segunda Clica no primeiro Aí No identificador Tem tudo Sobre a Na Nog Humana É um banco de dados De proteínas Chamado Uniprot É Famos É Muito Legal Tem Os processos Biológicos A sequência Localização Celular Está vendo? Proteína nuclear E tal Beleza Esse é Uniprot Um banco de dados De proteína Volta lá Volta lá Volta lá Muito bem Uniprot Tem várias Vários links Nesse Uniprot Vai para a próxima Letrinha Muito bom Esse aqui é o Keg Que eu posso mostrar Depois Outro dia Mas ele Mostra todos Os Pathways Todas as Vias Que Existem Então Abre esse Reparo de Mismet Na outra Aba Reparo de Mismet Isso Reparo de Mismet Então Esse banco De dados Ele tem Tudo Que é Sistema E via Então Do lado Esquerdo Ele tem Para Procarioto Do lado Direito Ele tem Para os Eucariotos Todas as Proteínas Envolvidas E o que Elas Fazem Mas Esse banco De dados Ele começou Com a Via Glicolítica Depois Ciclo De Krebs Depois Via Das Pentoses Depois Fez Tudo Tem tudo Que você Quiser Tá bom Volta lá Volta lá Volta lá Se você Quiser Saber Quais Proteínas Tem no Homo sapiens Ou na Esquerixa Colle Clica no Homo sapiens Aí Você poderia Colocar O nome Homo sapiens Lá Então Ele pintou De verde As proteínas Que o Homo sapiens Tem Pode ver Que é Mais Do lado Direito Tem uma Só Do lado Esquerdo Lá Embaixo Não tem Uma Verdinha Essa Daí Essa Proteína De ligar Fita Simples É uma Proteína Tão Antiga Tão Antiga Que a A gente Tem Ela Desde Bactéria E a A gente Tem Também Mas Então Essas As Proteínas Que Homo sapiens Tem Se você Clicasse Na Esquerisha Colley Ia Mostrar As Proteínas Que a Esquerisha Colley Tem Volta Lá Clica Lá Na Esquerisha Colley Depois Vocês Podem Explorar Esse Banco De Dados Que Tem Informações Sobre Todos Os Gênes De Todos Os Metabolismos Volta Lá A gente Passou Por Um Link Que Leva A gente Para A Descrição Do Site Em Keg Pathways Logo Primeiro Esse Abri Esse Beleza Dá um Control Shift Mais Duas Vezes Que Agora A gente Vai Querer Ler Isso Aí Beleza Tem Os Numerozinhos Lá Vai Descendo Vai Descendo Vai Descendo Você Vai Passar Lá Pelo Metabolismo Via Glicolítica Carboidrato Glicólise Vai Descendo Metabolismo Energético Nucleotídeos Cofatores Tudo Isso Cada Um Desses Tem Um Mapa Daqueles Entendeu É Maluco Isso Tem 40 Japoneses Trabalhando Em Kyoto E 60 Japoneses Trabalhando Em Tóquio Fazendo Tudo Isso Aí Translução De Sinal Transporte De Moleculas Tudo Isso Tem Mapa Entendeu Desce Lá Que Você Vai Achar Um Sistema Imune Vê Se Acha Uma De Célula Cancerosa Alguma Coisa Assim E Uma Desis Tem Câncer Ali Pega O Coloretal Ali Por Exemplo Clica Nele Desce Mais Do 6.2 Aí Primeiro Beleza Então Eles Fazem Um Mapa De Como É A Regulação Tem Os Carinhas Aí Tá Vendo De Como Que É A Regulação Que Está Envolvida Na Origem Do Câncer Coloretal Só Para Dar Um Exemplo Bem Que Não Seja Via Glicolítica Mas Se Glicolítica Humana Da Bactéria Do Arroz Do Milho Tem Tudo Aí Volta Lá Vamos Para Próxima Próxima Letra Bom Informando-se Sobre Sequências Agora Que São Elas Tá Você Pode Trabalhar Com Conhecimento Que É Aqueles Bancos Lá Que Eu Mostrei Mas Você Pode Querer Trabalhar Com Sequências Né Para Vocês Realmente Entenderem A História Da Lupa Né Eu Vou Mostrar Para Vocês Como Que Realmente Você Compara Sequências Se Você Quiser Analisar A Similaridade Delas Presta Atenção Inclusive Essa Aula É Secreta Tá Vocês Não Podem Falar No ICB Que Vocês Participaram Dessa Aula É Uma Seita Secreta Porque Eu Vou Falar Coisas Aqui Muito Sigilosas Tá Bom Mas Para Eu Contar Coisa Muito Sigilosa Primeiro Eu Vou Contar Como É Que A Gente Compara Sequências Por Similaridades Clica Com o Botão Do Direito Aquele Multi Align Eu Não Estou Nem Fazendo No Meu Estou Acompanhando Só O Seu A Gente Vai Usar Esse Programa Aí Então Você Tem Que Deixar Essa Aba Aberta Tá Mas Vamos Colocar Umas Sequências Nesse Quadrado Branco Aí Volta Lá No Tutorial E Deixa Eu Escolher Qual Que Você Vai Usar Ali Tem Align Essas Sequências Ou Estas É A Primeira Vai Abre Numa Outra Aba Ainda Isso Dá Um Control A Control C Seleciona Tudo Melhor Dá Um Control A Control C Que Tem Coisa Lá Embaixo Também Isso Control C Beleza Vai Lá Na janela Do Multi Align Cola Aí Tá Pode Dar Uma Subidinha Para Mostrar Que Colou Tem Um Cursor Aí Colou Colou É Dá Um Control Shift De Duas Vezes Para Nós Para Ficar Um Pouquinho Maior Eu Sou Meio C Então Aí Beleza As sequências Estão Lá Aí São Várias Sequências Tá Que ele Colocou São Várias Sequências De Eu Acho Que Tem Uns Peixes Para Direitinho No Nome Dos Caros Tunos Isso Deve Ser Tuna Deve Ser Salmão Tem Tem Uns Peixes Aí Deve Ter Também Lá Embaixo Acho Que Tem Drosófila Humano Boi As Últimas Sardinha Esse Daí É Peixe Também Bostauros Bostauros É Boi O Touro O Vaca Dece Mais Ratos Norvédicos É O Rato Músculos É Camundongo Tá Bom Tem os Peixes Tem Boi Acho Que Deve Ter Algum Start Submit Desce Aí Que Tem Um Botão De Multi Align Start Multi Align Manda Ver Então Eu Não Estou Falando Da Lupa Estou Falando De Comparar Sequências Por Similaridade Olha Que Coisa Linda Isso É Que nem Partitura De Maestro Ctrl Isso É Mais Uma Vai Aí É Então Seguinte É Isso Aí É Que nem Partitura De Maestro Tá É A gente Tem Lá O Túno Sarda Macaia Bostauros Ratos Norvédicos E o Consenso Né Vocês Estão Reparando Que Todas As Vezes Que É O Mesmo Amino Ácido O Programa Pinta De Vermelho Todas As Vezes Que Em Quase Todos É É O Mesmo Ele Pinta De Azul Né Então Quando Você Tá Começando Lá Logo Lá No Começo Tem Um KKKKK KKK Na Posição 10 11 12 13 14 Ali Esse Cara Aí Tá Preservado Em Todos Os Peixes Né Mas Nos É Nos Mamíferos Bostauros E Ratos Ele Tá Com Uma Informação Diferente Tá Isso É Uma Comparação De Similaridade Desde O Primeiro Amino Ácido Que Metionine Em Todos Até O Último Tá Acho O Lugar Mais Vermelho Que Tiver Aí Vai Pra Direita Lá Deixa Eu Ver Se Tem Um Cara Bem Vermelho Opa Meu Olha lá Tem Um Trecho Lá Que Tá Super Vermelho Isso Significa Que Por Exemplo Na Que São Conservados Em Todos Será Que Isso É Importante Pra Essa Proteína Aí Claro Que É Meu Porque Tá Conservado Nos Peixes Tá Conservado No Boi Tá Conservado No Rato Entendeu Então Esse Daí É O Alinhamento Múltiplo Alinhamento Múltiplo É Feito Pra Você Mostrar A Similaridade Das Moleculas No Seu TCC Entendeu Olha A Molecula Que Eu Estudo Ela Está Presente Nos Peixes E Nos Mamíferos Terrestres Também Ela É Assim Tem Uma Região Conservada Né Tal Trará Isso Aí É Um Alinhamento Múltiplo Tá Pode Reparar Que O Alinhamento Múltiplo Ele Tem Os Tracinhos Tá Vendo Pode Pegar O Da Direita Aqui É Bem Lá No 125 Tem Os Tracinhos Esses Tracinhos Aí Significa Que Nas Proteínas De Peixe Depois Do D Vem Um A Tá O Computador Podia Estar Matando Podia Estar Roubando Podia Fazer Uma Alcinha Para Colocar Aquele FG Para Fora Assim Entendeu Porque Os Mamíferos Eles Têm FG E Os Peixes Não Tá Aí O Que Aconteceu Os Mamíferos Ganharam FG Ou O Peixe Perdeu Tá É A Gente Sempre Tem Que Colocar Um Grupo Externo Né A Gente Poderia Colocar Uma Lampreia Ou Poderia Colocar Uma Drosófila Para Ver Se Ela Concorda Com A Sequência Do Peixe Né Aí A Gente Ia Falar Assim Ah Os Mamíferos Ganharam O FG Né Então Assim Na Hora Que A Gente Faz Filogenia A Gente Usa Umas Regras E Principalmente Um Grupo Externo Para Saber Quem Ganhou Quem Perdeu Mas Aí Está Bem Claro Que Peixe Não Tem E Os Mamíferos Tem A Gente Que Vai Na Escala Evolutiva De Que O Peixe Veio Para Terra E Deu Os Mamíferos Terrestres Tal Não Sei O Que Provavelmente Esse FG Foi Ganho Tá Então Bem Vindos Ao Campo Da Similaridade Tá Bem Vindos Ao Campo Da Similaridade Alinhamento Múltiplo Completo Né Global A gente chama Global Desde o Primeiro Aminoácido Até o Último Tá Beleza Volta No Tutorial Pode Fechar Essas Duas Janelinhas Se Você Quiser Voltou No Tutorial Agora Eu Vou Convidar Vocês Para Abrir Também Se Vocês Puderem Fazer Conosco Todo Mundo É Muito Legal Né É A Gente Vai Fazer Aquela Parte Onde Está Seu Nome Está Em Laranja Né Vamos Localizar Eles Aqui Onde É Que Eles Estão A Gente Está No Seb.html E A Gente Desceu No Nível Número 2 Letra A Né E A Gente Está Fazendo Essa Parte Aqui Que Vai Ser É Já Fizemos A Brincadeira Inicial E Agora A Gente Vai Fazer Um Alinhamento Com Blast Tá Nós Um Exercício Que Ele Vai Fazer Aí Nós Vamos Seguir Aqui Nós Vamos Abrir A Página Do Blast E Nós Vamos Colocar Um Sinal De Maior E O Próprio Nome E Embaixo Nós Vamos Colocar Cinco Linhas De Uma Sequência Que Nós Vamos Psicografar Nós Vamos Pensar Numa Sequência Que Está Lá No Jim Bank E Vamos Tentar Escrevê-la Aqui Cada Um Vai Fazer E A Gente Vai Ver O Resultado Tá Bom Ó Clica Com o Botão Da Direita Com o Botão Do Meio Abre Numa Outra Aba Esse Blast Aí Todo Mundo Tem Que Encontrar A Página Do Blast Se Você Não Encontrou Você Pode Pô Blast No Google Blast E Aí Você Vai Encontrar Esse Blast Muito Bem Dá Daqui A Pouco Né A Hora Que Todo Mundo Chegar Nós Vamos Colocar Clicar Nesse Nucleotide Blast Nucleotide Blast Né A 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 Nucleotide Blast Vamos Lá Muito Bem Galera Até Mandou O Link Beleza Nucleotide Blast Ele Tem Umas Abinhas Igual Fichário Nós Vamos Ficar Com Blast N Mesmo Então Já Vou Ensinando Blast N É Quando A Linha Nucleotide Que Nós Vamos Colocar Aqui Com O Banco De Dados Nucleotide Beleza Então Vai Lá Nesse Quadrado Da Da Um Control Shift Duas Vezes Para Ficar Maior Para Nós Beleza Nesse Quadradinho Você Coloca Um Sinal De Maior Né E Coloca O Seu Nome Coladinho Sem Espaço Eu Estou Pondo Miguel Aqui E Dá Um Enter Isso Muito Bem Dá Um Enter Para Ficar Na Segunda Linha Beleza Todo ano Em Casa Faz Também Né Coloca Lá Sinal De Maior Coloca Lá Seu Nominho Nós Vamos Psicografar Uma Sequência Lá Cada Mundo Põe Seu Nome Beleza Agora Vocês Vão Colocar Os Seus Dedos Em Cima Das Letras A CGT Né E Vocês Vão Digitar Cinco Linhas Completas De Sequência Psicografada Tá Você Vai Imaginar Uma Sequência E Vai Digitar Digita Para Nós Vitor Cinco Linhas Completas Misturando As Letras Né Coloca De vez Em Quando Um Poco De G Um Poco De T A Mais Um Poco De Não Sei O que A Mais Vai Mudando Vai Fazendo Aleatoriamente Né Aí São Cinco Linhas Mesmo Bacana Eu Eu Já 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 Explicando Que O Software Vai Cortar A Sua Sequência Em Todos Os Pedacinhos De 11 Possíveis Tá Não É De 1 A 11 De 12 Até 22 Não É Isso Não É De 1 A 11 De 2 Até 12 De 3 Até 13 Sacou Todos Pedacinhos Possíveis E Aí Beleza Então Deixa eu ver Antes de dar blast Deixa eu ver se tem que trocar alguma coisa aqui Ele tá procurando na database Standard database NR Beleza Standard database NR Bacana Já tá certinho Né E aí É Ele tá procurando lá em cima No program selection Pode descer Desce uns dois aí Program selection Aí ó Ele tá procurando É Com Mega blast Eu não vou querer mega blast Vamos trocar pra blast N aí ó Some What Similar Sequences Blast N Vocês estão vendo na tela lá Certinho Por que que eu tô trocando Pela blast N Porque o mega blast Ele é muito poderoso Ele vai exigir Que aquele primeiro match Seja de 28 De 32 bases Entendeu E isso é muito Pra você psicografar É O blast N Ele vai exigir 11 bases Exatamente iguais Pra começar a busca 11 é menor Né É mais fácil Vocês estão psicografando Sequência Pela primeira vez na vida Então vamos usar o blast N Que ele vai começar A busca A partir de qualquer sequência Do banco de dados Que tenha pelo menos 11 letrinhas Exatamente do jeito Que você É Mandou lá Pode Pode clicar no blast No blast lá O botão do blast Né Pra ele procurar Clicou Aí Ele começa Nem precisa Dar F5 Porque Ele mesmo Tá dando Tá Ele tá dando Um refresh Aí Vocês podem reparar Né Ele tá lá O job title Né E Nossa O meu já voltou O seu também Né Beleza Vai aparecer um banner Do covid-19 Em cima lá Que você pode fechar Né É Essa página mudou Muitas vezes Mas Ele fala Qual Qual foi o que você mandou E tal Mas desce um pouco Aí ó Que tem umas abas E já tá na description Ah O seu não deu nada Desce lá Que o seu deve Ter dado No significant alignments found Acho que tem uma tarde amarela No significant similar Results found É Enquanto eu discuto aqui com eles Tenta fazer de novo Dá um back lá E faz de novo Lá Volta Volta Pode voltar na manhã aí Ou então abre a página É Aí mesmo Pode trocar Sua sequência aí Né Tenta trocar aí Por É Troca mais Por Deleta S Faz de novo aí Não coloca Vai colocando um pouco De A a mais De G a mais Né Enquanto eu falo Com a galera aqui Eu consegui Uma sequência De Aspergilos Pseudoglaucus Tá Eu consegui Alguma coisa Aqui Né E O score Máximo Pra mim Deu 55 Beleza E aí É O O O O O programa Ele encontra A sequência Mais próxima Da minha Psicografada Né E No momento Que ele faz A similaridade Presta atenção No que eu vou falar Ele analisa A similaridade Do que eu digitei Com A mais parecida Do banco Beleza Trabalhou com Similaridade Trabalhou Tá É verdade Que ele trabalha Com análise De similaridade É verdade Mas ele não serve Pra isso não Vou contar a história Da lupa Nesse momento O Blast Se transforma Num croupier Num dealer Num jogador De cartas Do cassino Aquele cara De smoke Lá Que você joga 21 Você faz Seu jogo Aí ele vai jogar Né Antes de jogar Ele vai apostar Com você Se ele ganha Ou não Né Então O que ele vai pensar Ele trabalha Lá todo dia Ele vai pensar Quantos jogos Melhores Do que o dele Eu posso Fazer Né Pra ganhar dele É fácil Ganhar dele Se eu Se eu tirar Cartas aqui 30 vezes É 29 vezes Eu ganho dele Né Quantos jogos Melhores Que o dele Eu posso Encontrar Por acaso E ele Calcula Esse valor E é o parâmetro Chamado E-value Que o Vitor Não tem O e-value Não deu lá Porque ele Não conseguiu Nenhuma sequência Que tivesse As 11 Exatamente Iguais Tá Não esquece De mudar Pra blast N e-value Para submeter Então Eu tive O meu Valor De value Foi 0,003 3 vezes 10 a menos 3 0,003 Se algum De vocês Tem um número Maior Do que 0,03 Se me falam Alguém tem Por exemplo 1 4 Qual que é O maior Valor de value Que vocês Conseguiram Aí Alguém conseguiu Um e-value Maior Do que O meu Qual que deu Aí Emanuele O que que deu Pra vocês Agora Eu nem consegui Nada ainda Provenção Nada Né Ó O seu Deu aí Agora Tá Olha lá O e-value Dele O primeiro Deu 3 Vezes 10 a menos 4 Quando passa De menos 3 Não cabe No quadradinho Ele usa Notação Científica Né Vocês conhecem A notação Aqui Do e-value 3 vezes 10 a menos 4 É isso Que quer dizer Aí Tá Muito bem Eu tive Um valor De 3 vezes 10 a menos 3 Ele teve 3 vezes 10 a menos 4 Né Alguém aí Conseguiu Um valor Menor É legal Fazer Essa brincadeira Quando a turma É muito Grande Alguém conseguiu Um valor Menor Aí Estamos nessa Faixa Hein Bom Às vezes Você consegue Um valor Acima De 1 Indicando Que não é Uma probabilidade É um número Né Às vezes Você consegue Um valor Abaixo De 1 É Se esse valor For mais ou menos Na faixa Do que a gente Obteve A gente digitou Sequências ao acaso Né Eu tive 10 a menos 3 O Victor Teve 10 a menos 4 Não sei se alguém Teve algum resultado Aí É É A gente Teve nessa Faixa aí Então Esse é o valor De value Atualmente De eu digitar Uma sequência Totalmente Ao acaso E ela encontrar Alguma coisa No banco de dados Tá É Victor Clica no Na aba de cima Sobe um pouquinho Lá tem alinhamentos Aí Alignments Isso aí Clica lá Esse aí O alinhamento Da melhor sequência Que ele obteve Tá A query Foi o que Ele desenhou E o subject Foi a sequência Que ele encontrou Tá Algumas estão em letra Minúscula Victor Porque você Como você repetiu Demais a letra O software Ele mascara Entendeu Porque ele considera Isso um possível DNA repetitivo Então ele mascara Tá Ele usa no alinhamento Mas ele não dá peso No seu score Então se ele tivesse Dado peso Para Para essas letras Minúsculas O seu I value Seria até menor Um pouquinho Então Senhoras e senhores Esses resultados 10 a menos 3 10 a menos 4 São Alinhamentos Ao acaso Porque ninguém Aqui tem poder De descobrir Qual sequência Que tem lá A gente Jogou sequências Aleatórias Mas e se eu Tivesse obtido Um I value 10 a menos 100 10 a menos 200 Né Ou então Zero Que é O menor I value Que eu posso Obter Né O que Que isso Significa Que o Blast Fez o alinhamento E ele falou Assim Cara Similaridade Melhor Do que Essa daqui Eu consigo Na faixa De 10 a menos 4 Então eu vou Apostar os 10 Dólares Aqui contra o Vitor Né Aí ele joga Pode ganhar Pode não ganhar Mas Se o valor For Do I value For 10 a menos 100 A chance Do Blast Tirar Ao acaso Um alinhamento Melhor Que o do Vitor Se fosse 10 a menos 100 Era muito pequena Então o Blast Ia bater na mesa Ia fugir Daquele jogo Entendeu Dar o dinheiro Que estava na mesa Para o Vitor E fugir Então esse parâmetro I value Ele dá uma base Para você Igual vocês devem Ter aprendido Em estatística Teste T Né P valor Né É o valor Que te indica Se O seu alinhamento Pode ter sido Chance De Do acaso Ou se essa chance De ter sido Do acaso É muito Pequena Aí eu te pergunto Se a chance De ter sido Do acaso É muito pequena É porque não foi O acaso Tá Tem uma razão Para a sequência Que eu enviei Ser parecida Com a sequência Que está no banco De dados Né Eu sequenciei A perereca Joguei uma sequência Lá E o I value Deu 10 a menos 200 Tá É uma similaridade Por acaso Não é É uma similaridade Real Essas moléculas São reais Mesmo Tá Se elas não são Similares Por força do acaso Por que será Que a sequência Que eu sequenciei Da perereca Encontrou Uma sequência Lá Tão parecida Tão parecida Que Não é possível Que tenha sido Por acaso Qual a explicação O que vocês acham O que você acha Vitor Se não é o acaso Por que Que duas sequências São parecidas Então Muito parecidas Quem dá uma ideia Emanuele Professor Poderia ser Por causa De parantesco Entre As Passaciadas Exatamente A gente chama isso De homologia Entendeu Então O Blast Ele não é Um ótimo software Para similaridade Ele mede A similaridade Ele mede Mas a partir Da similaridade Que ele encontrou Tipo essa Ele calcula O I value E põe na sua mão Se você falar Assim Cara Esse I value Está muito baixo Você rejeita A similaridade Ao acaso E você aceita A similaridade Por homologia Tá Então O Blast Ele ajuda você A inferir Homologia Entre as sequências Entenderam Por que Se o I value For muito baixo Essas sequências Seriam homólocas Entenderam Certinho Certinho Né Certinho Vitor Agora É que É a coisa Jamais Falem Lá no ICB Que o Blast Serve para inferir A homologia Entre sequências A festa junina Estão vindo aí Né Vocês estão Em ensino remoto Mas se vocês falarem Em um pedacinho E ele vai andando Até que a similaridade Até que a similaridade caia E ele para por ali Ele é um alinhador local Ele mede similaridade Claro que ele mede A similaridade Mas para que Para que Para poder calcular A probabilidade Daquela similaridade Ser ao acaso Ou por homologia Ele realmente é o software Que vai detectar As sequências Homólogas Portanto É o cara Que a gente usa Para fazer O mesmo exercício Que a gente fez Da lupa Né Eu pego Uma sequência Procuro aquela Mais parecida Olha o e-value Se o e-value For na faixa Das aleatórias Eu não aceito Mas se eu tiver Um e-value 10 a menos 100 Aí Galera Eu achei Uma sequência Homóloga Parente Né Então Eu falo assim A sua sequência Faz o que? É uma aquitina Eu falo assim Ah Então a minha Deve ser um gene homólogo De aquitina Entendeu? Tem aquitina No protozoário Tem aquitina No humano Tem Entendeu? Então Eu consigo fazer isso aí Então Hoje foi a aula De BLAST Né A gente tem mais um tempinho Para seguir Mas eu queria Como a gente está Na aula Mais confusa Um pouco Hoje aqui É Fixar com vocês Que o BLAST Serve sim Para inferir a homologia Entre as sequências É com ele Que a gente Quando Se conhecia um genoma Descobre o que Que os genes fazem Tá Ah Mas eu estou trabalhando Com o genoma humano Então não vai me fazer BLAST Meu amigo Já fizeram isso Para você O genoma está todo Anotadinho Com o genes lá Super mega estudado Ah Mas eu estou fazendo O genoma da raia Para descobrir os venenos Então cara Não vai ter genoma da raia Não Você vai ter que fazer BLAST Né Da Das suas sequências E com Simularidade com Escorpião Com Serpentes Né Você vai conseguir Detectar As classes De Substâncias Venenosas E tal Você vai ficar na mão Não vai descobrir O que o genes da raia faz Não Só que você vai fazer Via BLAST Né A gente fez um BLAST N aqui Né Que foi aleatório Vamos voltar lá E vamos esticar Essa aula aí Mais uns minutinhos Né A gente tem mais uns Uns 20 minutinhos Vamos fazer um BLAST De umas sequências Que está lá A parte verde já foi O que a gente fez Foi a verde Embaixo da verde Tenha lá Assim Faça o BLAST Dessas sequências Né Agora a gente vai fazer BLAST P Abre numa outra aba Você vai precisar De duas abas Uma para o BLAST E outra para essas sequências Aí Se vocês quiserem fazer Em casas É só passar Da parte verde Né Abre um BLAST Numa janela Só que agora A gente vai no Protein BLAST Viu O BLAST P ali Clica lá Protein BLAST Tá bom Clica lá no Protein BLAST Tá Então a gente vai pegar Aquelas sequências lá Vamos pegar duas Pelo menos Pega ela Com Só duas Só a primeira Só a primeira Só a primeira Desde o sinal de maior Tá Isso aí Até ali Isso 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 aí a gente chama De formato fasta Né Você pode ver lá Que ele mandou lá Colocar no formato fasta Copiou Vai lá no BLAST Tá vendo aí Que ele falou assim Ó Enter no formato fasta Formato fasta É aquele sinal de maior Né A identificação Teste 2 E depois do espaço É um texto livre Anotar com o BLAST É um texto livre Tá Então O importante é o maior Teste 2 Aí por uma linha Vem uma sequência De aminoácidos Já xinguei vocês De não saber o código De uma letra Né Tem que saber Tá Esse cara Ele vai fazer Uma Uma word size Aquele Aquele pareamento Bem pequenininho Acho que são 4 aminoácidos Porque como são 20 aminoácidos diferentes Acertar 4 Exatamente igual A uma janela Da sua sequência Já é sacanagem Entendeu Já é difícil Pra caramba Acho que não precisa mudar Nada não Pode mandar o BLAST Nesse cara aí Vamos tentar adivinhar Que sequência é essa Tá Manda um BLAST aí BLAST P Muito bem Muito bem BLAST P Eu nunca usei Aquele Quick BLAST P Que tá lá em cima Não é do meu tempo Eu sou muito velho Esse daí é novidade Ele tá fazendo As buscas Né E ele vai Tentar achar Uma sequência Parecida com essas Né Esse meu tutorial Tá muito velho O que que acontece As sequências De verdade Apareceram lá Né Então o Ivelo Vai dar zero Que é o Crupier do Cassino Fala assim Que? O cara tirou O Fez 21 Eu não vou nem apostar Pode levar o dinheiro Da primeira aposta Então ele mostrou aí Vocês podem ver Que os Ivelo Estão dando zero Né Porque assim Possível fazer melhor Mostra o primeiro Alinhamento aí Pra ele Só pra ver Isso aí é uma P53 Uma proteína famosa Ou você clica no nome Ou vai na aba Alinhamentos Pode clicar no nome Tá Alinhamento perfeito Né Tá Isso daí significa Ivelo e zero O Blast Ao acaso Consegue zero Alinhamentos Melhor que o seu Então a gente Identificou a P53 Né Volta lá Vamos identificar A segunda Vamos fazer o Blast P da segunda Volta lá Pega lá A segunda Copia ela Tá Vocês podem fazer Essa aula com calma Depois inteirinha Porque aprende um monte De coisa Né Não precisa De eu falando É só ir seguindo Coloca a proteína lá Era uma P53 É uma proteína nuclear Que é fator de transcrição Que tem a ver Com o mecanismo De checkpoint Vamos ver que proteína que é essa daqui Alguém pode anotar aí Bom, eu tô anotando aqui A P53 E essa proteína aí Vamos ver o que ela faz da vida Né Vamos ver Demorando um tiquinho Aí, beleza Quando a gente faz Blast Assim, às vezes a gente tem que ler Uns 3, 4, né Trocador de cloreto Trocador de cloreto É uma proteína na membrana Que fica trocando Cloreto por CO2 Se não me engano Trocador de cloreto Muito bem Beleza Beleza Vamos fazer só a terceira Vai De novo Acho que é uma quitina Terceira proteína aí Vamos fazer um Blast A gente tá fazendo Blast P Né Então, assim A gente tem várias modalidades de Blast Tem o Blast feito com nucleotídeo E o Blast feito com proteínas Né Nós estamos fazendo dois tipos por enquanto Muito bem Vamos ver Bom Nós não vamos fazer todas hoje, não Assim que acabar esse Blast aí A gente tem Como é que é? P53 Trocador de cloreto E a quitina Tá? Beleza Vamos voltar no tutorial Pode até fechar a janela do Blast aí Se quiser Volta no tutorial E lá embaixo tem um cara chamado P-Sort Passou aí Deve ter um P-Sort aí Pode abrir o P-Sort Aí vamos colocar as três sequências aí Não sei se eu pedi pra você fechar Volta lá Coloca a primeira sequência aí Que era a P-53 Né Essa era uma P-53, né? Isso Coloca lá a P-53 E vamos colocar no P-Sort P-Sort nós estamos no Japão Pode submeter Ele vai usar inteligência artificial Como que funciona? No que você está descendo lá Resultados de subprogramas Cada um desses É um programa de inteligência artificial Você pega proteínas nucleares E fala assim Programa AX Que é o primeiro Essas proteínas são nucleares Essas proteínas não são nucleares Treina aí Ele olha, olha, olha pra elas Ele faz o que ele quiser Ele olha Ele analisa os padrões e tal Não sei o que Aí ele fala Beleza Estou bem aqui Aí você joga proteínas desconhecidas pra ele E ele classifica entre nucleares ou não nucleares Entendeu? Então se ele estiver bem calibrado Ele vai conseguir acertar Então assim Isso é inteligência artificial O programa tem algumas regras Pra descobrir padrões Conceitos ali nas sequências Você treina ele com padrões conhecidos Proteínas nucleares ou não Tal, tal, tal E aí ele dá uma pontuação Aí esse site Ele usa vários programas de localização na célula E depois ele faz uma É uma média ponderada mesmo Sabe? Lá embaixo Desce lá no final Vamos ver a tabelinha que ele apresenta lá Pra dizer Ó, tá vendo? 91,3% de uma P53 ser nuclear Tá vendo? Como é que chama isso aí? É uma soma, né? É uma média ponderada de todas as pontuações, tá? Ele faz uma síntese das pontuações Pra P53 ele falou que é nuclear É, vamos colocar outra proteína lá? A segunda? Esqueci de falar pra tirar o cabeçalho Só os aminoácidos, tá? Tira o sinal de maior Não interferiu, mas Ele não quer o FASTA não, tá? Ele quer só a sequência de aminoácidos Vamos colocar a segunda lá no PSORT Né? Dá um CTRL A Isso aí, beleza Cola aí Pode submeter Essa proteína era um trocador de cloreto Deve ter alguma membrana Vamos ver Pode ir lá direto Que eu já expliquei tudo Vamos ver a porcentagem Olha só 87% de chance De estar na membrana plasmática E olha como ele se confundiu um pouquinho Ele falou que tem 13% De chance De estar no retículo endoplasmático Que retículo também é membrana, né? Então Mas ele acha que é membrana plasmática mesmo Entendeu? Sim que funciona Vamos colocar a quitina agora Que é o número 3 Deu trabalho Para achar essas proteínas Então Isso aqui é uma proteína quitina Que é citoplasmática Né? Então Ele vai Ele vai enxergar os sinais De proteína citoplasmática Né? Mas podia ser de citoesqueleto Ela até faz parte Nuclear também Entendeu? Ele dá umas probabilidades Com a maior probabilidade De ela ser Citoplasmática mesmo Eu ensinei alguma coisa Para esse software Nem nada não Eu só coloquei proteínas Que eram de um tipo ou de outro De um tipo ou de outro De um tipo ou de outro E calibrei eles Né? Por Alguma Algum método De inteligência artificial Hoje em dia se usa muito O Random Forest Que são árvores de decisão E ele faz uma média Mas pode ser Support Vector Machine Redes neurais Né? São softwares de inteligência artificial Que estão sendo muito usados Na bioinformática Né? E na genômica Na biologia E também para minerar Bitcoin Né? O que tem de gente minerando Com inteligência artificial É Não é brincadeira Vamos voltar lá? Que eu acho que tem só mais uma Que eu quero fazer Nesses últimos dez minutinhos Deixa eu ler aqui com você É Eu não vou fazer tudo não Ou então vou fazer direto, né? Vou fazer um Blast X direto Que droga Eu queria fazer Vou fazer os dois, né? Pega aí assim Tá escrito assim Disto, né? Agora vamos descobrir disto Abre na próxima janela Tá? Beleza Vai dar tempo Dá um Ctrl A, Ctrl C Copia esse cara aí Tá? Vai no Blast Né? Nós vamos fazer primeiro Um Blast N Tá? Blast N Essa sequência É de nucleotídeos Não deu para ver Pelo aumento lá Cola ela aí É Agora está vendo, né? Isso é uma sequência De nucleotídeos Tá? Essa sequência É a sequência Da telomerase Da telomerase Do eoplótis Eu vou revelar Tá? Só que agora Faz o seguinte É Isso daí mesmo Blast N Só que No organismo Você vai escrever Homo sapiens Sobe lá No organismo Você coloca Homo sapiens Escreve Homo sapiens Ele vai sugerir Para você Pode aceitar Esse primeiro Homo sapiens Taxonomia De 9606 Se vocês não sabiam Nós somos Organismo De número 9606 Eu acho que É isso mesmo, né? Ele vai procurar Nas sequências De homo sapiens Nucleotídeos E pode dar um blast aí Tá? Então nós estamos Com a sequência Que o cara sequenciou Da telomerase Nós estávamos Num mundo Onde Só existia Transcriptoma Né? O genoma humano Não tinha sido Sequenciado ainda Nós tínhamos Mais ou menos 7 milhões e 500 mil Sequências De RNA De homo sapiens Depositadas No genbank E aí Ele achou Um clone Não sei o que Qual que é o e-value? 0,026 Você botava a grana Nessa disputa aí Com o blast, João Vitor? Com esse e-value aí? Botava não Botava não O e-value está muito ruim Está parecido com A gente conseguiu fazer Psicografia melhor Do que isso Botava não Volta lá no tutorial Né? E agora Senhoras e senhores Nós vamos fazer Uma coisa Muito interessante Como o blast É um software Muito rápido Vocês estão vendo Ele vai pegar Essa sequência De nucleotídeos Tá? Mas nós vamos Usar Uma Uma Um tipo De blast Que tem um X Né? X Se for nos Estados Unidos Né? Você vai ver lá Uma vaca E um X O que que significa Uma vaca E um X? Na verdade é um veado E um X Né? Você vê um veado E um X O que que significa Isso? Que significa Que pode ter Animais Cruzando A pista Né? Crossing Né? Ou então Você está chegando Numa ferrovia Lá tem um crossing Né? Tem uma ferrovia Atravessando a sua estrada Ou sua estrada Atravessando a ferrovia Crossing Então o blast X É porque ele muda De mundo O O Victor Vai colocar A mesma sequência De nucleotídeos Só que o blast Vai traduzir Em proteínas E uma sequência De DNA Ela pode ser traduzida Em três sequências De proteínas Você pode começar Pela primeira letra Né? E faz Um, dois, três Um códon Né? O A5, seis O outro Tá? Você lê uma proteína Se você começar Pela segunda letra É uma proteína diferente Se você começar Pela terceira letra É uma proteína diferente Se você começar Pela quarta letra É a mesma proteína Da primeira letra Só que faltando O aminoácido Né? Então Você só tem Três jeitos Naquela fita Só que na fita De baixo Voltando Né? Porque uma fita Outra vem Você consegue fazer Mais três A gente chama isso De frame Né? Fase Menos Mais um Mais dois Mais três E menos um Menos dois Menos três Então são seis proteínas O Vítor vai usar O Blast X Onde Ele vai Colocar Ó Blast X Né? Vai colocar a mesma sequência Ali É uma sequência De nucleotídeos O Blast X Não vai mostrar Para nós Né? Vai colocar lá Tá vendo? Nucleotídeos O Blast X Não vai mostrar Para nós Mas ele vai fazer Seis proteínas Com cada uma Dessas E vai alinhar Com as proteínas E nós vamos Colocar o organismo Homo sapiens Lá Tá vendo Onde está o organismo Coloca o Homo sapiens Só vale procurar No Homo sapiens Isso Pode aceitar O 9606 Esse cara aí Clica no Isso Aí Aceitou Pode mandar o Blast Aí, tá? Vamos ver O que acontece Quando O cara Estava lá No laboratório dele Ele tinha sequenciado Aquele RNA Ele não sabia O que fazia Ele fez um Blast N Não deu nada Aí ele fez um Blast X Né? Quando ele faz um Blast X Olha o que acontece Ali, ó Olha a tabelinha Tá vendo o E-Value? 4 vezes 10 A menos 32 Não é um puta Do E-Value Mas é um E-Value Que não é o acaso Tá? Então, assim Você identificou A cadeada Telomerase humana Clica nela Para a gente ver O alinhamento Não é tão lindo não Quer ver? Tá vendo? Não é tão lindo não Mas existem Muitas posições conservadas Principalmente aquele FFYVTE Né? Naquela feijãozinha lá Provavelmente é muito importante E tal Não sei o que Moral da história Se você quer alinhar Uma sequência Que você acabou de sequenciar Do meu plot Para tentar Você sabe que Aqui no caso Ele já Ele sabe que aquilo É uma telomerase E ele queria encontrar O transcrito Da telomerase humana Alinhando DNA Com DNA Não vai dar Porque Esses organismos São muito distantes Né? Por que Quando os organismos São muito distantes Se você comparar Ao nível de DNA Você não vai conseguir Encontrar O parentesco Por quê? Por quê? Qual que é a explicação Molecular Do biólogo Molecular De por que Que no nível do DNA Eu não consigo ver Que elas são parecidas Mas no nível Da proteína Eu vejo Por quê? Porque não tem Homologia No DNA Não tem Homologia Mas qual que é A razão Física De o DNA Não ser homólogo E não parecer homólogo Ele não parece homólogo Mas a proteína Ainda parece Com essa distância toda Por quê? Por que Que as proteínas Revelam a homologia E o DNA Não Por que será? Por que Que no mundo Proteico A homologia Aparece Quando É muito distante E no nível do DNA Não Tem uma razão Seria que mais De uma sequência De DNA Podem codificar Uma sequência Exatamente Exatamente Resumindo O código genético É degenerado Várias sequências De DNA Podem codificar O mesmo aminoácido Então a gente Tem várias mutações Silenciosas Eles trocam Os códons E o FF E isso Lá permanece Igual Entendeu? Então assim A conservação Entre organismos Muito distantes Por favor Usem Blast X Tá? Em vez de usar Blast N Aquela sequência Vai ser traduzida Em seis proteínas Você nem sabe Qual que é a proteína Que está sendo Qual que é a fase Onde tem uma proteína lá Tá? Você não conhece A sequência Dos aminoácidos Não sabe Onde começa Onde termina Não tem problema O Blast Faz as seis Para você Uma vai dar certo As outras não Tá escrito aí A frame Vitor Procura aí Ele fala frame Score Não sei o que É lá em cima No primeiro alinhamento No cabeçalho No próprio cabeçalho Aí mesmo Você está Frame mais dois Está vendo ali Lá no final Mais dois Tá? Isso significa Que ele começou Pela segunda letra Daquela sequência Que a gente mandou E conseguiu encontrar A similaridade Com a proteína Entendeu? Ele mandou A mais um Mais dois Mais três Menos um Menos dois Menos três E ele encontrou A mais dois Ali Tem um número Na query Foi na posição Mil e vinte e cinco Que ele começou A encontrar Tá? Esse número Não é de aminoácido É o número De base mesmo Tá? Na base Mil e vinte e cinco Não faz sentido A gente procurar Mas naquela sequência Grande Lá na base Mil e vinte e cinco É que começa A codificação Do que Alinha Contra o subject Que é o sujeito Da nossa busca Né? Beleza Vitor Com a sua ajuda A gente conseguiu Aqui Faltando dois minutos Vencer praticamente Tudo aí Tá vendo? A gente pode até Clicar E ouvir a música Do Chico Buarque De Holanda Todo mundo pode Ver em casa Ou senão Você vai ter que Compartilhar Sua tela de novo Porque o som Só passa Se você mandar Compartilhar de novo Vou te ensinar Compartilha de novo Descompartilha Na hora que você For compartilhar Tem um botão Lá de colocar som Coloca compartilhar Tem um botão Lá de Aê Vocês sabem Que é Chico Buarque De Holanda Tem a letra lá Abre na outra aba A letra Para a gente Mostra o vídeo Mostra a ele Mostra a ele Mostra a ele Ele tá longe Ele vai cantar a música E todo mundo vai gostar Do Sandadeiro A produção do Francis Rime Tá grande Todo mundo vai adorar Eu hoje fiz um samba Bem pra frente Dizendo realmente O que é que eu acho Eu acho que o meu samba É uma corrente E coerentemente Assino embaixo Hoje é preciso Refletir um pouco E ver que o samba Tá tomando jeito Só mesmo embriagado Muito louco Pra contestar E pra botar defeito Precisa ser muito sincero E claro Pra confessar Que andei sambando errado Talvez precise Até tomar na cara Pra ver que o samba Tá bem melhorado Tem mais É que ser bem Cara de tacho Não ver a multidão Samba contente Isso me deixa triste Cabisbaixo Por isso eu fiz um samba Bem pra frente Olha Isso foi na frame Número 1 Olha na frame Número 2 Agora Vai lá Eu acho que o meu samba É uma corrente E coerentemente Assino embaixo Hoje é preciso Refletir um pouco E ver que o samba Tá tomando jeito Só mesmo embriagado Ou muito louco Pra contestar E pra botar defeito Precisa ser muito sincero E claro Pra confessar Que andei sambando errado Talvez precise Até tomar na cara Pra ver que o samba Tá bem melhorado Tem mais É que ser bem Cara de tacho Não ver a multidão Samba contente Isso me deixa triste Cabisbaixo Por isso eu fiz um samba Bem pra frente Dizendo realmente O que é que eu acho É isso aí Obrigado Pode parar Vocês viram O que aconteceu Quando ele mudou A fase de leitura Quando ele cantou Pelo primeiro verso Tava todo mundo Gostando do samba dele Mas quando ele Canta a música de novo Mas começa pelo segundo verso Tá todo mundo Xingando ele Achando que o samba Tá muito ruim Então assim Esse é o gênio Chico Borch De Holanda Mudando a fase De leitura E mudando a proteína Codificada Então é um bom exemplo Pra gente Ver o que acontece Quando a gente muda A fase de leitura De um DNA E para o Blast Não importa Qual das fases É que tem a proteína Ele descobriu Que era na mais dois Ele mandou as seis Então eu termino A aula de hoje Falando que eu menti Pra vocês Não foi Blast X Que eles usaram Eles usaram T-Blast N Eles tinham Transcriptoma humano E o transcrito Do Do Euplotis O programa Ele faz Com aquela sequência De Euplotis Seis proteínas Tá E com a base De dados De transcriptomica Humana Seis proteínas Pra cada um Entendeu Demora mais Esse Blast Dá pra fazer em aula Se vocês quiserem E aí Ele alinhou No mundo Das proteínas Mas O que ele tinha Era uma sequência De nucleotido Do 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 Tinha genoma Na época Nem proteoma Nem nada Entendeu Então chama-se T-Blast X Que é o programa Que traduz Tanto a query Quanto o subject Foi isso que ele fez E tem um paper famoso Que depois eu acho Não sei se está lá No link Mas é isso Então acho que foi isso Então acho que foi isso Volta lá pra gente ver Se a gente conseguiu Continuar lá Vitor No tutorial Se ainda tem Bom Beleza Acho que a gente Chegou lá no final A gente conseguiu Fazer E dar Uma ideia Pra vocês Como é que o Blast Funciona Eu tenho a gravação Da aula do semestre passado E do retrasado Se vocês quiserem Olhar pra comparar Mas eu acho que a gente Conseguiu Cumprir todos os objetivos E contar pra vocês Como é que o Blast Funciona Podemos fechar a gravação Aí é você que está gravando Sou eu, né Vitor Deixa eu ver como é que eu fecho aqui Você que está gravando Isso Parando a gravação